Quem vai pra rua precisa ir à urna. A melhor maneira de protestar é com o voto. Celebridades participam da campanha Vem Pra Urna. Ser brasileiro é muito mais do que uma identificação no passaporte. É sentir o não sei o que aqui dentro, toda vez que você canta ou escuta o hino nacional. O slogan da campanha faz referência a onda de protestos que mobilizou o país no ano passado. A ideia surgiu de uma hashtag criada durante o período de manifestações. As avenidas de várias cidades foram tomadas por pessoas que queriam mudar o Brasil. O governo já será vencido, o povo já será vencido, o povo já será vencido, o povo já será vencido. O presidente do TSE, ministro Marco Aurélio, alerta para a melhor forma de protesto, o voto. Nós estamos substituindo aquele chamamento Vem Pra Rua pelo Vem Pra Urna. que nas eleições em outubro realmente a sociedade e os eleitores compareçam e compareçam conscientizados da importância do voto. É uno, mas soma-se a tantos outros e resulta na escolha dos representantes. Ir pra rua é emocionante, é forte, é importante e a sociedade se posicionando, ok? Que bom, eu sou de uma geração que viveu a ditadura. Muitas vezes tive vontade também de ir pra rua reclamar e dizer o que estava errado, né? Mas, então, eu celebrei muito o povo brasileiro indo pra rua. Mas agora está na hora da gente exercer o nosso direito de mudar o país do jeito que a gente quer. E através de representantes nossos. Então, quem foi pra rua tem o dever de ir pra urna. Chegou a hora de soltar a voz Vamos mostrar quem somos nós Esquece tudo o que você já viu Vamos fazer a melhor eleição do Brasil Oh, eu quero, eu faço, eu vou fazer Oh, o melhor do Brasil pra mim e pra você Tire o seu título de eleitor e participe Vamos fazer o melhor para o Brasil PSE, Justiça Eleitoral Hashtag vem pra urna A linguagem já é própria para eles Os jovens conectados A campanha vem pra urna Incentiva por meio das redes sociais A presença de meninos e meninas de 16 e 17 anos No dia da eleição Apesar do voto não ser obrigatório nessa faixa etária Celebridades como Daniela Mercury Carlinhos Brown e Bel Marques Participaram da campanha sem cobrar nada Claquete Silêncio, por favor Ação Ação Está chegando a hora mais importante na vida dos brasileiros As eleições É a hora de decidirmos o destino do nosso país Não deixe ela passar É só dia 5 de outubro É a sua chance de votar Exerça seu maior direito como cidadão Vote Vem pra urna escolher o futuro do Brasil Vambora Eles participam gratuitamente Não há cachê E quando nós mantemos contato E fazemos o apelo E dizemos que não temos numerário Para gastar nesse setor Eles se apresentam Desempresentes Se de forma prazerosa Eles integram a nossa publicidade institucional Participar dessa campanha Vem pra urna Dá a sensação que você está realmente chamando as pessoas Para virem decidir o futuro do Brasil Quando o povo foi pra rua Eu fiquei muito empolgada Porque afinal de contas Eu nasci em 1965 Tenho essa angústia do autoritarismo Da ditadura Então celebro muito constantemente A democracia Participe do maior show de democracia No nosso país Eu sou um brasileiro E mando um beijo pra você Carlinhos Brown defende o voto E não importa a idade O essencial é exercer a cidadania Vem pra urna Vem E quando eu vejo assim Que eu vou Quando eu vou votar Que vejo senhores assim De 90 anos assim Com o bengalo Eu disse Meu Deus É isso É isso aí Quem disse que O voto Não é uma maneira positiva De chegar a paz E a paz é uma maneira De chegar a Deus E está tudo interligado Então não duvide É necessário votar Todo mundo tem um querer E é claro Que a organização do país A estrutura social do país Ela passa sim pelo voto Ela passa pela atitude De votar E acredito Se a gente utilizar Essa garra Que nós fomos pra rua Indo pra urna Claro Dentro de um domínio O mais sensato De que votar É onde você vai Por toda a sua energia Sábia De que o país Vai entrar em coordenação Com seus desejos E coordenar os desejos Ele tem um pouco A conhecê-los Nós precisamos saber O que é que nós queremos Nas eleições de 2010 Segundo o TSE Mais de 2 milhões De jovens De 16 e 17 anos Votaram Nessa idade André também Já comparecia à urna Gosta do assunto Desde a adolescência É atuante na política Do Distrito Federal E presidente De uma juventude partidária Ele desabafa Ser bem visto na política Hoje É tarefa difícil A gente tem hoje Uma ideia De que a política Foi feita Para perpetuar Bandidos Perpetuar Perpetuar Ladrões E aí você Inclusive Estigmatiza O bom Cidadão Que quer se envolver Com política Ou você chama Ele logo de cara De malandro Ou você chama Ele de maluco Então quando você Tem muitas pessoas Que vão querer Mudar esse cenário Você vai ter menos Pessoas chamando De maluco Ou de malandro E vai constranger Menos Com que essas mudanças Possam ser feitas Um dia Você não pode Ficar com esse pensamento De que Eu não vou fazer Porque o mundo não presta Porque o político É ruim Não É na sua decisão É na sua vontade É na sua visão Em relação ao outro Que está a mudança Então Se você acha Que aquele político Não presta Vai Procura o melhor Ou então Se candidate Por que não Se candidatar Além dos jovens A campanha do TSE Pretende alcançar Os brasileiros Que deixaram A pátria amada Para viver Em outro país Mas que nem por isso Devem esquecer Do voto Daniela Mercury Dá o recado Às vezes até Essa pessoa que está fora Esse brasileiro Ele consegue ver o Brasil Com o olhar Mais claro A distância Faz a gente também Sentir saudade Prestar atenção E compreender O que o Brasil Precisa para melhorar Agora nós precisamos Realmente mudar Nosso país O eleitor Ele não é vítima Dos maus políticos Que nós temos O eleitor É o autor É o responsável Por esses maus políticos Estarem nos cargos Qual é o apelo primordial Que faço Como presidente Do Tribunal Superior Eleitoral E até mesmo Como cidadão Que cada qual Busque fazer Análise Do perfil Do candidato Não relegendo Aqueles candidatos Que claudicaram Na arte de proceder Que não tiveram Cuidado Com o desempenho No cargo Que esse valeiro Do cargo Não para servir Aos semelhantes Mas para servir Do próprio cargo Ouviram do Ipiranga As margens Plácidas De um povo heróico Brado retumbante E o sol da liberdade E raios fugidos Brilhou no céu Da pátria O repórter Justiça termina agora Mas a gente volta Na semana que vem Com mais um tema Do seu interesse Até lá Em teu seio Ó liberdade Desafio Nosso peito A própria morte Ó pátria amada Idolatrada Salve Salve Brasil Um sonho intenso Um raio Vívido De amor E de esperança A terra desce Sem teu Formoso Céu Risonho E límpido A imagem Do cruzeiro Resplandece Gigante Pela própria Natureza És belo És forte Impávido Colosso E o teu futuro Espelha Essa grandeza Terra adorada Entre outras mil És do Brasil Ó pátria amada